Nunca teve tanta oportunidade para conseguir uma oferta de trabalho como agora. Semanalmente eu venho divulgando vagas aqui e eventos de recrutamento. Então tem uma outra vaga, tem uma outra missão de recrutamento para acontecer online em uma área muito pedida e que está em altíssima demanda nesse exato momento. É uma das prioridades do governo canadense e a tendência é continuar nos próximos anos. Então se você quer vir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho, essa pode ser a sua grande chance. Bora lá, vem comigo, filhão. Fala, filhão, beleza? Seja bem-vindo ao Cara da Brasil, onde transformamos sonhos em realidade e ensinamos pessoas comuns como eu e como você a conseguir com a Job Offer ir morar no Canadá com a sua família. Esse foi o caminho que eu utilizei para chegar ao Canadá aos 44 anos de idade, sem curso superior, com o inglês intermediário e tendo experiência profissional em uma área que o Canadá está necessitando. E hoje o cenário não mudou muito, pelo contrário, as portas se abriram. O governo está dando prioridade realmente para as profissões e a necessidade do empregador. Mais uma vez, quem dita a regra é o mercado de trabalho. Então se você quer aprender a fazer o passo a passo completo para te levar no Canadá, já aproveita e inscreva-se aqui no canal. Se você já é inscrito, já sabe, esmarque o botão do like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vou compartilhar com vocês a tela aqui. Nesse exato momento tem uma outra feira de recrutamento aberta. Vai ser um vídeo rápido e direto, tá? As coisas estão bombando, acontecendo assim, rapidamente. Agora mesmo, nesse final de semana, já tem mais de 100 pessoas em um grupo que nós criamos no WhatsApp. De pessoas que irão fazer entrevistas de emprego aqui no Brasil, em diversos setores. Tem feira de recrutamento online aberta. Teve a feira de Newfoundland, que nós divulgamos aqui. Os seguidores também já conseguem o Google Offer. As pessoas estão aplicando diretamente. Ou seja, é uma infinidade de opções. Mas, mais uma vez, você precisa entender o mercado de trabalho, adquirir os requisitos necessários e fazer as aplicações de forma correta. Vou falar em requisito. Já quero deixar aqui um outro recado. Estão abertas as inscrições para o curso que vai te ensinar realmente a falar inglês de uma vez por todas. Chega de estudar 3, 4, 5 anos. O curso da nossa teacher, a Silocatelli, vai levar você do zero ao avançado. E se você fizer o passo a passo, seguir o método dela ali, com 3, 4 meses, você vai estar preparado para conseguir fazer uma entrevista de emprego. E para se matricular é muito fácil. É só clicar na descrição desse vídeo aqui no link. Esse preço é especial para você que acompanha o Canadá Brasil. E é por tempo limitado. Corra, não perca tempo. Dê o start no seu Projeto Canadá agora mesmo. Bora lá compartilhar a tela com você. Compartilhando a tela com você aqui, mais uma vez, uma outra oportunidade para a Ilha do Príncipe Eduardo. Então, se você quer ir morar no Canadá, falei algumas vezes aqui para vocês abrirem o leque de opções, focarem em outras regiões. Não vá para o lugar onde todo mundo está procurando, porque já está realmente saturado os grandes centros para você conseguir uma oferta de trabalho. As opções, as oportunidades estão surgindo no interior. E às vezes você vai imaginar assim que o interior no Canadá, você não vai ter estrutura nenhuma, mas você vai ter tudo o que você precisa nessas regiões. O crescimento, o Atlântico viveu um boom nos últimos 5 anos aí e continua crescendo. A previsão é nos próximos anos continuar aí em ascensão, tanto populacional como de investimento do governo federal. Então, a Ilha do Príncipe Eduardo acabou de abrir uma outra feira aqui para um outro setor. E esse setor, ele é muito requisitado em todo o Canadá. Além disso, a gente tem vários seguidores e vários inscritos que têm essas habilidades. E agora é uma diversidade de profissões nesse setor. Aqui na página fala o seguinte, é bem-vindo, né? A Ilha do Príncipe Eduardo está muito animada em conectar você com as oportunidades. E aqui fala o seguinte, ó. Fala que essa plataforma virtual, ela vai pegar o seu resumé e conectar com as empresas da Ilha do Príncipe Eduardo que estão contratando. Então, essas empresas, pegando a sua aplicação, pegando o seu resumé, tendo interesse, eles vão entrar em contato com você e dando tudo certinho. Depois, posteriormente, a província também irá marcar uma sessão para fazer um alinhamento, tem uma sessão informativa. Então, não deixe de participar. É 100% gratuito, pessoal. Você não paga nada. Mas é aquilo que eu sempre falo, esteja preparado para a hora que o cavalo selado passar, você conseguir dar um pulão. Então, ele pergunta, o que você está esperando para fazer o seu registro? Que tem um vídeo mostrando um pouco sobre a Ilha do Príncipe Eduardo. É um lugar muito bonito. Fica aproximadamente a capital charlatal. Fica a 140 quilômetros do lado de Moncton. E aqui, você rolando aqui, você vai ver as profissões. São profissões na área da construção, tá? E profissões com habilidades manual. Então, tem aqui eletricista, mecânico, tá? Porque não é só para a área de construção. Isso é muito importante salientar aqui. É carpenter, se você é carpinteiro. Drywall, várias pessoas mandam mensagem. Filhão, tem vaga para drywall, filhão? Tem experiência com drywall? Plumber, se você é encanador, tá? Plumber é encanador. Aqui, pipe fitter and steam filter. Se você é ajustador de tubo ou ajustador de alguma estrutura metálica aí, trabalha com ajustes, né? Essa aqui também pode ser uma opção. Painter, que você é pintor. Pintura, pessoal. Muita gente aí com essas habilidades de pintura e com experiência. Heating and cooling technician. Se você dá manutenção em aquecedor, se você dá manutenção em ar-condicionado, ou seja, o princípio aí é praticamente o mesmo. Muitas pessoas também que têm e perguntam, né? Filhão, tem vaga para quem faz instalação de ar-condicionado, quem trabalha com refrigeração, né? As próprias refrigerações aí, com certa freezer, né? Tudo que estiver envolvido nessa área de refrigeração aí, aqui também pode se encaixar. Construction helper. Olha só. Isso aqui, se você trabalha como ajudante de construção, no geral, você é um ajudante pedreiro, se você trabalha, tem experiência com concreto, é uma profissão super valorizada lá, dá para fazer as bases das casas do Canadá. Lá, normalmente, as bases, o alicerce, é de concreto e a parte superior da casa é de madeira, né? Mas se você trabalha com concreto, se você é ajudante de construção, essa aqui também pode ser uma oportunidade para você. Rufa, se você tem experiência com telhado, né? Forma de trabalhar lá é diferente, mas você vai ser treinado também, se você faz reforma de telhado aqui, você pode se encaixar aqui também. Engenheiro mecânico, outra vaga aí, que tem vários seguidores do Canadá Brasil que tem essa formação e tem experiência profissional. E, para finalizar ali, Other Trade. Esse Other Trade aqui é você que tem qualquer outra função manual, ou seja, se você é trade, se você é soldador, se você é operador de CNC, se você é torneiro mecânico normal, tá? Se você tem outra habilidade manual aqui e você também tem outra habilidade na área da construção, você vai marcar esse item aqui, e vai especificar exatamente o que você faz. Aqui ele pergunta quantos anos de experiência você tem, tá? Você vai abrir aqui, menos de um ano? De um, dois anos? De dois a cinco? Acima de cinco anos? Você vai preencher isso aqui, colocar o seu primeiro nome, seu último nome, seu e-mail, confirmar o seu e-mail, e aqui nessa parte você vai fazer o upload do seu resumê. O resumê é o seu currículo, mas nesse caso aqui, eu resumindo os padrões canadenses em inglês, formatado exatamente da forma que o Canadá trabalha em relação a essa documentação aí. A gente tem um treinamento chamado SOS Emprego no Canadá, onde a gente mostra um passo a passo completo, de tudo que eu fiz, de tudo que as pessoas que acompanham o Canadá Brasil fizeram, para conseguir uma oferta de trabalho. E nesse treinamento tem um módulo específico, que é a chave mestra, que trata das ferramentas que você precisa criar para estar apto a fazer as suas candidaturas. Então, resumê, cover letter, LinkedIn profissional, para você se conectar com as empresas, com os recrutadores. Essas ferramentas aí é que vão realmente abrir as portas para você fazer as aplicações, como você vai, digamos assim, entrar em contato com as empresas, como você vai fazer um e-mail de introdução, de apresentação, tudo isso a gente explica lá. No momento, as inscrições estão fechadas, mas aqui na descrição tem um link também, se você quiser saber mais sobre isso. Em breve estaremos abrindo nova turma aí, é só clicar aí e entrar para a lista de espera, beleza? Aí aqui é só você marcar I Agree, eu concordo com os termos, salvar, e tem apenas mais uma página aqui, bem simples, para você terminar o preenchimento aqui. Eu vou deixar também o link desse evento de recrutamento aqui na descrição para você fazer a sua inscrição, beleza? É muito, muito simples isso aqui. Deixa eu voltar para a tela principal. Mais uma vez, não deixe de participar 100% gratuito. As oportunidades estão aí. Eu vou deixar aqui no final dois vídeos também, um vídeo falando sobre uma feira que vai acontecer presencialmente no Brasil no mês de junho. São mais de nove profissões, não deixe de participar. E vou deixar também outro vídeo falando sobre possibilidades e profissões com altíssima demanda no Canadá para você adquirir experiência profissional e fazer as suas aplicações, conquistar a sua job offer e vir morar no Canadá. Fechou? Bora lá então? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar no Canadá. Deus abençoe você, como sempre, um abraço. Tchau.